Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou te explicar como mudar de estilo de vida radicalmente em apenas 7 passos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E o meu objetivo aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, de onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. E nesse vídeo eu vou compartilhar contigo como que eu fiz para reinventar o meu estilo de vida de diretor da L'Oreal, carreira corporativa, não ter tempo para nada, para empreendedor, nômade digital, com muito mais liberdade e sentido na minha vida. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria e também contribuir aqui para o crescimento do canal. E por que isso tudo é tão importante? Cara, a gente não deve economizar felicidade, pare e reflita. Tudo que você sonhou em termos de liberdade, explorar o mundo, ter experiências únicas, faz sentido ficar postergando isso para quem sabe um dia, quando eu tiver tempo. O que você está esperando? Ser demitido? Sofrer um acidente? Perder um ente querido? Descobrir que está com uma doença terminal? Isso não faz sentido, você deve viver agora e tomar atitudes concretas para reinventar aí o seu estilo de vida now. E eu resolvi fazer essa mudança de maneira mais consciente, mais sustentável, não esperei uma tragédia acontecer na minha vida. Fui lá, tive consciência de que podia ser muito melhor do que eu estava vivendo lá naquele momento como diretor, tendo uma vida muito legal, estava top em termos de vários símbolos de status para a sociedade como felicidade, tinha um cargo legal, morava num apartamento maneiro, tinha casa, estava construindo todos os pilares ali para uma vida de felicidade, mas entendi que dava para ser muito mais. E essa mudança foi essencial quando eu comecei a ter mais clareza dos meus valores, daquilo que realmente importava na minha vida. Então esses sete passos aqui vão te ajudar com essa clareza e espero que você consiga isso, botar em ação para mudar radicalmente seu estilo de vida se ele não estiver alinhado com esses valores. Então, primeiro passo, como eu falei, você precisa ter clareza dos seus valores. Então vamos fazer uma reflexão, quais são os seus cinco principais valores, o que eles representam para ti, quais são as atividades que quando você faz, tangibilizam esses valores. Por exemplo, um desses meus valores é a liberdade, e ficou muito claro para mim que quando eu tenho uma vida livre, e a liberdade é uma palavra ampla que pode cobrir vários aspectos da vida, como, por exemplo, a liberdade corporativa, a liberdade geográfica de eu poder trabalhar independente de onde eu esteja, a liberdade de horários, tendo flexibilidade para montar minha agenda em função dos meus interesses, a liberdade de luxos, de poder viver uma vida mais simples, mais minimalista, mais focada no essencial, a liberdade financeira para não ter que ficar correndo atrás do rabo para sobreviver, e não ter preocupações em pagar as contas, porque os meus negócios, as minhas iniciativas, estão me remunerando de uma maneira que eu consiga pagar tudo que seja necessário ainda acumular um pouquinho. Enfim, você entendeu aqui? Não pense de uma maneira superficial, vá realmente no detalhe do que aquele valor representa para você, e faça um exercício concreto de ações, práticas, atividades, para representá-las, para tangibilizar isso daí, para ficar bem concreto para você. Segundo passo, agora que você identificou esses cinco principais valores, você vai fazer uma autoanálise para entender como que está o seu nível de satisfação em relação a cada um deles. Então, por exemplo, se a liberdade, com tudo isso que eu falei, que ela representa na minha vida, se eu sentisse que ela ainda não estava 100%, estava ali no número 8, 7, eu vou dar essa nota, porque é uma autoavaliação, e você vai fazer a mesma coisa com todos os outros valores aí desses cinco. Então, você pode usar uma escala entre 0 a 10, sendo 10 você está super satisfeito, esse valor está 100% presente na sua vida, idealmente ali representado através do seu dia a dia, das suas atividades, e 0 é que está completamente oposto. Então, você escolhe aí uma escala da sua auto-percepção em relação a como está esse valor no seu dia a dia. Terceiro passo, agora você vai mapear uma semana sua, você vai dar uma cor para cada um desses valores, ou seja, com cinco valores, o primeiro valor você dá amarelo, o segundo rosa, o terceiro vermelho, azul, enfim. Você dá as cores que você quiser e você vai começar a entender como que você está alocando o seu tempo e energia durante a semana nas suas atividades e se elas estão relacionadas com esses valores. Então, por exemplo, você vai pegar, vamos dizer que você começa esse exercício de segunda a domingo. Então, segunda-feira você acordou de manhã, você fez o quê? Você teve um ritual matinal? O que estava presente nesse ritual? Ou você saiu correndo para o trabalho? Chegou no trabalho? Que tipo de atividade você fez? Depois, no almoço, você almoçou com quem? Que tipo de sentimento você teve ali? À tarde, no trabalho, mesma coisa. Depois, quando você chega à noite, quais foram as atividades que você fez? Com quem você encontrou? Enfim, aí você vai, você pode dividir isso de forma bem detalhada ou fazer grandes blocos, como manhã, tarde, noite, fica ao seu critério. Mas sempre quando você tiver uma atividade relacionada a um ou mais dos valores, você vai colorir com aquela cor. E se essa atividade não estiver relacionada a nenhum dos seus cinco valores, você vai colorir de preto. Então, vamos dar um exemplo aí, mesma coisa com a liberdade. Vamos imaginar que eu estivesse ainda no L'Oreal, trabalhando lá no ambiente corporativo e tivesse alinhado um pouco de flexibilidade para a segunda de manhã eu trabalhar de casa. Então, eu fui, acordei de manhã sem despertador, no horário que meu corpo demandou. Vamos dizer que eu acordei às seis e meia da manhã e ali eu fiz os meus rituais, cuidei do meu corpo, da minha saúde mental, espiritual, minha saúde física, corporal. E aí, iniciei o trabalho home office durante todo o período da manhã e foi ótimo. Então, esse período todo eu vou colorir com a cor da liberdade. Aí, à tarde, eu tive que ir para o escritório para participar de uma reunião. Essa reunião foi uma bosta, improdutiva, não foi relevante para o avanço do projeto, teve discussão, enfim, foi um momento muito chato. E aí, eu vou colorir isso daí de preto. E assim por diante, você vai fazendo essa autoanálise das atividades, do que aconteceu na sua semana, linkando com os seus valores. E você pode fazer isso numa folha de papel, né? Tem gente que é mais artística e gosta de desenhar, tem pessoas que preferem organizar no Excel, né? Pouco importa, faça do jeito que for melhor para você. Depois de uma semana típica, vai ficar claro se as suas atividades estão alinhadas com os seus valores ou não. Se sua semana está negra ou se ela está colorida. E quanto mais colorida ela for, quanto mais as suas atividades estiverem alinhadas com os seus valores, maiores são as chances de você ser feliz, de você estar pleno, de você estar alegre, de você estar realizado com o que você faz no dia a dia. Mas se estiver muito negra, vamos levar isso daí para os próximos passos. Então agora que você fez uma autoanálise de 0 a 10 em relação a cada um desses valores e mapeou a sua semana, agora vamos para o quarto passo, que é definir todas as ações que você vai fazer para melhorar as notas dos seus valores, ou seja, aproximá-las do 10. E agora é o passo mais importante, que você vai começar a imaginar e desenhar todas as ações, tarefas, atividades, decisões necessárias para tornar os seus valores nota 10. Por exemplo, se um dos seus valores for a liberdade e ele estiver em nota 3, o que você pode fazer aí para aumentar essa nota na escala? Você pode negociar mais flexibilidade de horários com o seu chefe, você pode alinhar dois dias ou um dia na semana de home office, você pode começar a desenvolver um projeto em paralelo para te gerar uma renda passiva e de repente, lá no futuro, você fazer uma transição de carreira, você pode se planejar financeiramente para começar a juntar mais dinheiro para de repente, daqui a 6 meses e 1 ano, te ajudar nessa mudança. E aí vai, você vai fazendo isso para cada um desses valores, traga o máximo de ideias e iniciativas que você possa mapear, porque isso tudo agora vai se transformar num plano de ação. O que nos leva ao quinto passo, que é criar um roadmap com todas essas atividades organizadas e datas. E não adianta, se você não botar data e tiver disciplina para implementar isso tudo, só vai ter sido uma reflexão bem legal, você vai ter se inspirado, mas segunda-feira vai chegar e você vai voltar para a rotina sem nenhuma mudança, maçante, na mesma pegada, então você precisa se comprometer muito com esse exercício e com as datas que você colocar aí nesse plano de ação. E é bem simples de você organizar isso daí, você vai criar uma tabelinha com duas colunas, uma de atividades e a segunda com as datas. E é muito importante que você distribua essas atividades, essas metas, seguindo a formulazinha SMART, onde toda meta precisa ser específica, que vem do S, de Specific, ou seja, ela tem que ser clara, não adianta você falar, preciso ter mais liberdade e ser mais feliz. Isso é muito amplo, então você precisa chegar à questão bem específica de vou negociar dois dias de home office com meus chefes. Então, ela fica específica. Então, mensurável do M, onde você consiga medir se ela aconteceu ou não, então você pode, depois de um período, entender se você está fazendo dois dias de home office ou não. Então, fica fácil de entender se ela aconteceu. O A, que vem de Ativable, quer dizer alcançável, ou seja, ela deve ser possível, deve ser algo aí que você consiga fazer. Não adianta falar, ah, eu vou subir o Everest em um mês. Não vai não! Ele não vai não! Porque não é possível, você precisa de uma puta preparação, tal, né, algo que vai durar mais tempo. Então, ela deve ser aí alcançável. Já o R vem de Relevant, ou seja, Relevante, né? Então, essa meta, ela precisa ter uma relevância grande pra você seguir em frente, né? O porquê dela, e é basicamente o que a gente está fazendo com o exercício. E, por último, T, que é Time-Based, ou seja, temporal. Você precisa dar uma data, você precisa dar uma frequência, você precisa ser muito claro em relação ao tempo onde essa meta será atingida, né, ou realizada. E o sexto passo é teste essas ações, vá otimizando, adaptando, em função dos aprendizados que você vai adquirindo ao longo do caminho. E o sétimo passo é refaça esse exercício a cada três meses, porque assim você vai ver se está tendo uma real evolução, né, na sua percepção de satisfação de cada um desses valores, né? Será que eles estão aumentando de nota aí? Será que você está conseguindo realizar aquelas métodas e atividades que você se propôs em fazer? Será que você está respeitando as datas? Essa retrospectiva, essa análise para tudo que está sendo feito é muito importante e, se for necessário, você muda, você adapta, né, como eu falei no sexto passo, para que esse plano sempre seja relevante, para que assim você consiga ir mudando o seu estilo de vida. E aí, fez sentido para você? Esses sete passos podem te ajudar muito em ressignificar o seu estilo de vida, não só de maneira inspiradora, né, em relação ao que eu devo fazer, mas de maneira concreta, para você botar num plano de ação aí, redondinho, com datas, e se comprometer com isso, porque se você não se comprometer com a sua própria mudança, nada vai acontecer. E como Ashton dizia, é insanidade você esperar resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Então vai lá, mude, organize, dê um pouquinho mais de estratégia para esse seu plano, e eu tenho certeza que assim você vai conseguir mudar radicalmente o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Então agora, um pequeno desafio para você. Então assim que você acabar esse vídeo, vai lá, faça esses sete passos e compartilha aqui embaixo qual foi o valor que é mais importante para você, que você queira melhorar a nota e quais são as ações aí que você vai realizar nos próximos dias. Se comprometa com o mundo, fale para as pessoas, hoje, porque assim as chances de você seguir em frente são ainda maiores. E eu vou responder todos os comentários aqui, dando uma dica ou outra para também te ajudar a ir nesse caminho, beleza? Então se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com uma galera, com seus amigos, familiares. E se você gosta desse estilo de vida, dessas reflexões, me segue lá no Instagram, arroba iampeboss, que eu venho compartilhando hacks diários, falando sobre todos esses temas. E se você curte o vídeo com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito de viver melhor que um milionário, sem necessariamente ter os milhões na conta, de reinvenção de estilo de vida. Tenho certeza que você vai aprender várias coisas aí para se botar em movimento, beleza? Até a próxima!